Olá a todos, essa imagem de centro que você está vendo, ela é um evento, ela foi um evento que aconteceu em janeiro de 2011, dia 28 de janeiro de 2011. Observe bem acima dessa cúpula aqui, desse domo, há uma manifestação luminosa e essa manifestação luminosa foi captada por várias pessoas em diferentes ângulos, foi gravada e postada, isso aconteceu em 2011. Aqui ao lado esquerdo está rodando aqui o Quick Time, várias imagens dos lugares onde são, onde, Jerusalém. E aqui do lado direito, na parte superior, estão rodando várias imagens de pinturas da Idade Média que abordavam o tema disco voadores, OVNI, como você foi ensinado. Então, isso daí era muito conhecido no passado. Querido, com o advento do cinema, muito do que sabia-se do passado, ele foi colocado num gueto do ridículo. Muito do que se sabia, do que se tinha formação firme do passado, foi colocado num ambiente de fantasia. Para um judeu, para um indiano, não existe essa concepção que nós temos em nós, assim, de descovador, extraterrestre, até isso não é assim que eles pensam, não funciona assim. Para início de conversa, eu vou chamar essa luminosidade aqui, que está sobre o templo, lá em cima da mesquita de Al-Aqsa, eu vou chamar de estrela. Por quê? Porque era assim que, é assim que a oriental entendia, entende a questão de qualquer corpo luminoso no céu, era chamado de estrela. Inclusive, os planetas eram chamados de planetas, porque significa estrela errante. Essa parte aqui demora para passar. Então, era uma estrela errante. Então, tudo era estrela. Quando você vai ver no livro, nos evangelhos, o momento do nascimento do Senhor Jesus, o que guia aqueles três feiticeiros, aqueles três astrólogos, os três magos, é uma estrela. Eles veem a estrela que havia sido profetizada por intermédio do profeta Balaão e seguem a estrela até lá, no lugar em Belém, onde Jesus nasce ali, naquela manjedoura, naquele lugar onde viviam os animais. Então, sempre o termo estrela, era compreendido como alguma coisa que brilhava no céu. E o que você está vendo aí? É uma estrela. Ela vai ficar pairando bem alto em cima, lá do domo. Depois, ela desce. Ela fica pairando mais próximo. Aí, acontecem os flashes. E depois desses flashes, imediatamente, ela vai embora. Foi gravada por vários ângulos, por diversas pessoas, inclusive pelos próprios hebreus. E eu quero associar esse evento a uma passagem bíblica que está aqui, olha. Apocalipse, capítulo 11. Bom, essa aqui é uma profecia bíblica da ordem para medir o santuário. Para medir. E você só pode medir um santuário quando ele existe. E o que está acontecendo aqui, depois desse evento aqui, inclusive, se você recordar, o Charon, Ariel Charon, fez uma visita a esse lugar, quando ele estava vivo ainda. Ele fez uma visita. Ele era presidente do primeiro-ministro de Israel. E depois dessa visita, teve aquela antifada, em que houve briga, muitas mortes, os árabes se revoltaram. E o que a gente tira de tudo isso? O templo será construído. Qual o templo? O templo de Jerusalém. O templo que foi construído por Salomão. O templo que foi construído por Herodes, pelos romanos. Esse templo vai ser reconstituído. O terceiro templo. É imperativo para o hebreu a construção do templo. Significa muita coisa para o hebreu. O soerguimento do templo. Ele foi construído a primeira vez por Salomão. Aí depois, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu tudo, o resto mais um pouco. E depois ele foi construído a segunda vez pelos romanos, na época de Herodes. Inclusive, Jesus afirmou, naquele momento, que não ficaria pedra sobre pedra. E no ano 70, o general Tito invade Jerusalém e destrói o templo. E ele precisa ser reconstruído. E o será, não a força humana, que consiga bloquear a reconstrução do templo. E esse evento específico que você está vendo aí, está lá, 28 de 1 de 2011. Foi quando aconteceu isso daí. Isso aguçou muito mais ainda os ânimos de todo mundo. Porque os árabes, eles têm essa compreensão que o judeu vai fazer de tudo. Ele vai causar um terremoto, ele vai enviar uma explosão. Ele vai fazer alguma coisa para derribar essa mesquita de lá. Eles têm essa noção. Eu não sei se eles têm essa compreensão precisa, mas eles têm essa noção que algo vai acontecer. E esse aqui, por exemplo, que tem os lugares onde... Lá de Jerusalém, né? Todos os lugares importantes. E principalmente aqui a mesquita de Al-Aqsa, essa aqui. O dom amarelo aqui, amarelo, aranjado, sei lá qual é a cor que aparece. Ele sempre está presente aqui. Quando se fala em Jerusalém, sempre se lembra desse ponto aqui. Isso aqui é árabe, isso aqui é muçulmano, isso aqui é islâmico. Não tem nada a ver com os hebreus. E isso aqui, querido, vai ser destruído. Se há algum muçulmano aqui no canal, você deve saber disso. Isso vai ter que ser para a construção disso aqui que você está vendo. O templo. Ele vai ter que ser destruído para que o templo seja reconstruído. Significa muito para o hebreu. E depois desse evento de 2011, querido, essa profecia aqui, ela se tornou... Como é que eu posso dizer? Ela se tornou mais atual do que ela já é. Porque toda profecia é atual. A profecia não tem uma faculdade de nos satisfazer curiosidades. Elas são instruções a respeito do que vai acontecer. Não tem como impedir. Então, depois desses eventos, aí o Sharon foi lá visitar. E estão fazendo de tudo para acabar com essa cisão que existe lá em Jerusalém. Jerusalém, ela é dividida ao meio. Uma parte é árabe e outra parte é hebraica. E isso não vai permanecer assim. Porque o profeta Jacarias há muito já disse que Jerusalém será em Jerusalém. Já havia profetizado. E eu trago esse vídeo aqui para você ficar alerta, para você ficar atento. Porque quando isso acontecer... Inclusive, eu devo dizer para você que extra-oficialmente já se sabe extra-oficialmente. Que todo o conteúdo, todo o material para a construção do templo já está tudo guardadinho. Até o próprio cordeiro vermelho. Tem que ter um cordeiro vermelho. Você sabia disso? A genética já foi trabalhada. Já existe. Tudo isso aí a gente sabe extra-oficialmente. O povo cristão tem uma compreensão dos movimentos hebraicos mais próxima. Porque ele fica investigando. Nós temos essa... Eu vou colocar aqui simpatia pelo povo hebraico. Devido a várias passagens que a Bíblia diz... Orai por Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém. Eles são... Paulo temia por eles. Porque eles mataram Jesus Cristo na ignorância. Inclusive, Jesus ora. Pai, ele não sabe o que estão fazendo. Então eles mataram. Mas eles mataram o Senhor Jesus Cristo. E chamaram para si toda a desgraça. Porque quando Pilatos oferece a possibilidade de libertar Jesus. Os hebreus dizem assim. Olha, caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse homem. Os próprios hebreus clamaram por desgraça para a própria vida. E isso aconteceu em 70. Quando Tito invadiu Jerusalém e destruiu tudo. O resto, mais um pouco. Matou mulheres grávidas. Matou crianças. Matou decréptos. Matou idosos. Matou todo tipo de gente que tinha lá. E quem não conseguiu fugir morreu. Naquele lugar. Então eles clamaram. Então os judeus mataram o Senhor Jesus. Então nós olhamos. O povo cristão. Ele olha com um olhar de compaixão. Nós não devemos ser idólatras, meu querido. Por favor, não entre nessa. Nós não devemos ser idólatras. Adorar, por exemplo. Assim como está acontecendo no cristianismo. Esses judaizantes estão invadindo. Você vai numa igreja e tem uma bandeira de Israel ali. Você vai numa igreja e tem um simulacro da arca. A própria arca, como digo para você. Há informações de que os hebreus já tem ela. Tinha aquela informação antiga de que ela estava na Etiópia. Era guardada e gerida pelos cópitas. Depois tem outras informações. Tudo é extraoficial, querido. Que o exército israelense entrou às escondidas e pegou de volta a arca. Tem os próprios americanos, os estadunidenses, dizendo que está com eles a arca. É uma desinformação. Tudo é extraoficial. Mas o que não é extraoficial é isso aqui. Isso aqui é uma realidade. Foi me dado um caniço semelhante a uma vara para medir o santuário. E você só pode medir aquilo que está construído. Aquilo que já existe. Você só pode fazer a aflição de qual é o tamanho daquilo que existe. E quando a Bíblia Sagrada fala de uma coisa no tempo presente, ela não conta com a possibilidade de não acontecer. Vai acontecer, querido. O tempo vai ser reconstruído e quando isso acontecer, misericórdia das desgraças que vão acontecer. Porque os árabes vão reagir. Em outro vídeo eu já falei que o presidente da Turquia aventou a confecção, o surgimento, o ajuntamento de um único exército islâmico. Um único exército islâmico no mundo todo. Conclamando que todas as nações que têm essa religião enviem soldados para fazer um único exército. Eu quero falar um pouco aqui sobre esse vídeo aqui que está acontecendo aqui à direita agora no centro. Aqui são pinturas antigas, para você ter uma ideia, sobre aquilo que nós chamamos hoje de OVNI. Em todo lugar, olha, aqui a entrega da lei, eles colocam aqui as naves aparecendo. Aqui uma luz, olha, acontecendo aqui, iluminando a anunciação do nascimento de Jesus. Um que chamamos de cometa também, numa guerra que aconteceu em 1600. Essa pintura aqui é de 1600. E muitos outros eventos, por quê? Porque isso fazia parte, olha, aqui é a parte já dos indianos. Os indianos também tinham essa compreensão, têm essa compreensão. Não cheguem na Índia dizendo, olha, vieram seres no passado aqui, vieram do céu. Eles já sabem disso antes de você. Está aqui, olha, essa moeda francesa aqui, que tem um disco chamado Disco Voador. Aqui, no momento, La Sarsa, lá, eles fazem esse paralelo com uma nave. Então, isso aqui era, no Japão, olha, cadê aqui? Os, os, as pinturas japonesas também contemplam a mesma situação. Então, isso é muito antigo. Isso aqui foi, disseram que foi uma homenagem, a gente não sabe, que é um astronauta numa, numa igreja antiga, num templo antigo. Aqui também, olha, isso aqui parece que é na Iugoslávia, se eu não estiver equivocado. Essas duas naves aqui, com gente pilotando, inclusive. E isso tudo lá para 1.500, 1.600, 1.400, 1.300, olha. O cidadão vendo uma nave aqui. Então, era coisa comum. Não tinha essa fantasia hollywoodiana que tem atualmente. Hollywood, ele veio, contaminou as pessoas, jogando por ridículo esse assunto. Então, se você não consegue provar, então você fica ridicularizado. É isso que acontece. Aí, as pessoas passaram a ter uma visão prejudicial dessa realidade aqui, que são os seres viventes. São seres viventes. A Bíblia fala que são seres viventes. Quando Josué encontrou com um deles, eles estavam numa guerra, Josué encontrou com um deles e era diferente de tudo aquilo que Josué já tivera visto antes. O que Josué entendeu? Tu é meu amigo ou tu é meu inimigo? Josué não pensou. A que reino tu pertence? Qual é o mundo? Qual é o Deus que tu serve? De que planeta tu é? Ele não perguntou isso. Ele simplesmente quis saber. Tu é meu amigo ou tu é meu inimigo? Então, essa realidade aí, querido, você precisa atinar para isso. Isso não é fantasia. Se você ainda pensar que é fantasia, você está sob controle. Você está sendo manipulado. Isso aí já existe há muito tempo. É mais antigo do que você possa imaginar. Só que foi vendido para a atualidade como uma coisa extraordinária, como uma coisa, como é que eu posso dizer assim, fantasiosa, fictícia. Uma coisa que não pertence à realidade. Uma coisa muito distante. E não é muito distante. Isso está mais perto do que você possa imaginar. Quando essa estrela veio fazer essa tomada aí, que eu vou usar uma linguagem nossa, né? Parece que ela bateu foto lá. Parece que ela bate foto do templo. Quando ela veio fazer essa tomada aqui, aí os ânimos se aguçaram mais ainda. Porque os árabes estão suspeitando que eles estão querendo construir o templo. E para que isso aconteça, se concretize, tem-se que destruir essa mesquita bem aqui, ó. A mesquita de Al-Aqsa. Porque ela está exatamente no lugar onde tem que ser construído o templo. Eu trago esse vídeo de alerta para você, para você ficar atento. Não sejam idólatras, não sejam judaizantes. Nós somos cristãos. Nós não somos judeus. Essa idolatria que chega numa igreja, agora tem uma bandeira de Israel. Tem um simulacro da Arca. Tem um monte de coisa. Meu querido, está virando idolatria. Fique atento para que você não se transforme em idólatra. Nós temos que orar por Jerusalém, pela paz de Jerusalém. Mas nós não temos que ser esses idólatras que estão construindo esses judaizantes que vão para lá, dizem que você tem que viajar para Jerusalém porque lá a porta do céu é mais perto, é mais aberto. Conversa, querido. Jesus diz assim que ele não está distante que não possa ouvir. Você que está aí, você pode clamar. Eu sou técnica eletrônica, mas eu sou evangelista. Então, eu tenho que cumprir minha responsabilidade. Se você não assiste esse vídeo por causa que você só gosta de vídeo eletrônica, não tem problema. Mas eu tenho que cumprir minha responsabilidade. Tá bom, querido? Fique com Deus. Boa sorte.